Sejam muito bem-vindos novamente ao programa da STEC e como dito semana passada, no programa de hoje voltaremos a falar sobre fotografia. Continuaremos a falar sobre fotografia no programa de hoje, falando sobre enquadramentos planos, os ângulos de fotografia verticais e horizontais e falaremos também sobre movimentos de câmera, que entra mais na área cinematográfica. Também apresentaremos para vocês os conceitos de uma fotografia HDR. Classificamos como plano a seleção dos elementos e cenário que pertencerão ao enquadramento da fotografia, ou seja, os elementos que vão aparecer na foto, os elementos que aparecerão naquela filmagem. Os planos se modificam de acordo com a aproximação da câmera em relação ao tema. Quando a câmera está muito distante do tema e você consegue perceber todo o ambiente, chamamos isso do plano aberto geral ou, como alguns dizem, o geralzão. No geralzão você tem um contexto total, um contexto geral em que todo o espaço é mostrado. Geralmente esse tipo de imagem é filmada com uma lente grande-angular. Nesse tipo de enquadramento não temos nenhum elemento destacado, ele desaparece de uma forma meio homogênea, em que os próprios elementos se misturam ao ambiente e ao cenário. Conforme a câmera se aproxima, temos uma mudança de plano, passando do geralzão para o plano conjunto, ou geralzinho. No plano conjunto você já tem os elementos de um tamanho em que você pode observar ele em relação ao contexto do ambiente. Os elementos começam a ganhar algum destaque, mas não temos o foco e o evidenciamento de nenhum desses elementos. Simplesmente vocês conseguem enxergá-lo mais em relação ao cenário do que, por exemplo, no plano aberto geralzão. Já em plano médio você tem o elemento preenchendo totalmente a cena. O plano médio ele começa um pouco acima da cabeça e termina um pouco abaixo dos pés. Neste caso, nesse enquadramento, nós teríamos um plano americano. E quando ocorre o plano americano, ocorre quando a imagem é cortada pelos joelhos. Então, quando você tem cena e alguma pessoa for cortada pelos joelhos, nós dizemos que o enquadramento está em plano americano. E qual que é a utilidade? Qual que é o uso prático de um plano americano? Na realidade, ela facilita uma ordenação de elementos na cena. Ele permite que você consiga enquadrar uma maior quantidade de elementos com um grau considerável de detalhe. Por exemplo, se nessa cena você tivesse dois elementos dialogando e conversando, se você tivesse um enquadramento estilo plano médio, em que o elemento ele aparece inteiro na cena, da cabeça aos pés, ele ficaria muito pequeno em relação ao aspecto visual, para você colocar dois elementos conversando. A cena, ela ia ficar simétrica, ela ia ficar equilibrada, mas ao mesmo tempo ela poderia ficar um pouquinho monótona, porque você não teria uma dinâmica. Você teria apenas dois elementos inteiros conversando. E se você aumentasse muito o zoom, e você desse muito detalhe em um elemento, você não conseguiria ter espaço para enquadrar o outro, ele ficaria muito próximo. Então, o plano médio, na realidade, ele é um meio termo. Ele permite que você faça o enquadramento do joelho para cima, de uma forma que você tenha um grau considerável de detalhes da cena, e você consiga colocar mais um elemento sem prejudicar a quantidade de detalhes. Então, temos aqui o plano médio, porque o objeto inteiro está enquadrado na cena, sobrando um espaço acima da cabeça, um espaço abaixo dos pés. Se continuar nos aproximando, temos o plano americano, em que a imagem aparece cortada do joelho para cima, então do joelho até a cabeça. Se a câmera continua aproximando-se do tema, temos uma mudança de enquadramento. Então, temos aqui um meio primeiro plano, em que a imagem é enquadrada da cintura até a cabeça. Da cintura até a cabeça, chamamos de meio primeiro plano. Já no primeiro plano, ou close-up, nós temos o enquadramento do busto até a cabeça. Então, perceba que da cintura até a cabeça e do busto até a cabeça, a câmera continua se aproximando. Então, nesse enquadramento, nós temos o primeiro plano, ou close-up. Já no primeiríssimo plano, ou big close-up, nós temos o enquadramento do pescoço até a cabeça. Então, do pescoço até a cabeça, a face está muito próxima, chamamos isso de primeiríssimo plano, ou big close-up. Quando a câmera está muito próxima ao elemento, parte dele, que você não consiga ver o todo, apenas um fragmento, chamamos de plano detalhe. Plano detalhe é quando a câmera está próxima o suficiente para ressaltar apenas um detalhe do elemento. Nesse caso, a gente tem o detalhe do escudo. Porém, se fosse feito um plano detalhe na cabeça, nós teríamos, por exemplo, um olho ou um sorriso. Apareceria apenas o sorriso do personagem, apenas o olho. Então, seria um detalhe dele, um detalhe do aspecto dele. Chamamos isso, então, de plano detalhe. No caso, podemos ter aqui alguns tipos de plano detalhe, como um que dê destaque à espada, ou um que dê destaque ao escudo, ou qualquer tipo de elemento, orientação da roupa. Quanto mais zoom a câmera até mais próxima ela estiver, maior vai ser o destaque daquele elemento que será enquadrado no plano detalhe. Os ângulos de filmagem, ou seja, o ângulo da câmera em relação ao tema, eles são muito importantes na linguagem fotográfica e cinematográfica para passar importantes informações sobre o elemento. Veremos agora os principais tipos de ângulos de câmera, horizontais e verticais. Em relação aos ângulos de filmagem, temos os ângulos horizontais que dizem respeito a qual posição da câmera horizontalmente em relação ao tema. Horizontalmente, considerando o ângulo horizontal, essa imagem está no ângulo frontal, porque a câmera está totalmente de frente com o tema, de frente com a textura em foco. Assim como nessa filmagem também, ela está em frontal, visto que eu estou de frente para a câmera. Partindo então do ângulo frontal, que é quando o objeto ou o tema está de frente para a câmera, conforme ela for rotacionando, conforme a câmera for girando em torno do objeto, nós percebemos que os ângulos se modificam. Então, no ângulo frontal, a câmera está diretamente de frente ao objeto. Se nós rotacionarmos um pouquinho a câmera, nós temos o ângulo 3 quartos, que é quando a pessoa está de um semi-perfil. Se a câmera continuar rodando ao entorno dessa pessoa, nós temos o perfil. Perfil é quando o nariz está totalmente 90 graus em relação à câmera. Então, o perfil está totalmente de lado. Então, recapitulando, temos aqui frontal, porque a câmera está de frente. 3 quartos, porque a câmera começou a rotacionar em torno do tema. E perfil, quando o nariz está totalmente 90 graus em relação à câmera. Então, temos aqui os ângulos horizontais de filmagem e fotografia, que é quando a câmera rotaciona horizontalmente em torno do tema, a ser fotografado, a ser filmado. Iniciando pelo ângulo frontal, quando o objeto está totalmente de frente para a câmera. Passando para o 3 quartos, quando o nariz faz em média um ângulo de 45 graus em relação à câmera. Atingindo o perfil, que é quando o nariz faz 90 graus em relação à câmera, o objeto está totalmente de lado. Até chegarmos à nuca, que é quando o tema está totalmente de costas para a câmera. Temos também uma variação em relação ao ângulo vertical de filmagem ou fotografia. Nós vimos os horizontais, agora estamos falando dos verticais. Quando a câmera está de baixo para cima, você está fotografando ou filmando algo de baixo para cima, chamamos de contraplanger. E o que a contraplanger faz? Ela exalta o tema, ela evidencia, ela dá mais importância e imponência. O objeto que ele é filmado, fotografado em contraplanger, ele parece maior e parece mais imponente. E uma curiosidade é que Hitler, ele era muito baixinho. Então, pelo fato de ele ter pouca extaltura, ele compensava isso em todas as fotografias das campanhas nazistas. Elas eram feitas em contraplanger. Sempre era fotografado de baixo para cima para parecer mais autoritário, maior, mais forte e imponente. O ângulo em que a câmera está fotografando ou filmando de cima para baixo, nós chamamos de planger. O de baixo para cima se chama contraplanger por ser a forma inversa da planger, de baixo para cima. Então, numa planger, a câmera está sempre em cima em relação ao objeto. E para que serve esse ângulo? Um objeto filmado em contraplanger parecerá menor, parecerá mais frágil. Esse tipo de angulação é usado muito em filmes de terror. Por exemplo, quando vem vindo filmes como Godzilla, quando algo vem ameaçando muito grande, você sempre tem uma tomada em que os artistas, os atores, os personagens, eles são filmados com uma câmera muito alta, eles estão embaixo olhando para cima, mostrando que eles estão sendo ameaçados. Algo filmado em contraplanger, esse ângulo de mergulho, ele parece mais frágil e menor, podendo passar a ideia de que algo maior está vindo em uma situação ameaçadora em relação a ele. Podemos, então, com isso, ter diversas variações juntando. Planos de enquadramento, ângulos verticais e horizontais. Mas, nesse exemplo, nós vemos que o Sonic está enquadrado de uma forma que ele totalmente está aparecendo na imagem, tendo o limite da cabeça e dos pés. Então, sabemos que esse daqui é o plano médio. Ele está enquadrado no plano médio. A câmera está praticamente na altura dos olhos. Se ela estivesse em planger, ela estaria mais em cima. E se ela estivesse em contraplanger, ela estaria abaixo. Nesse enquadramento que eu tinha mostrado para vocês agora, a câmera, então, está na altura dele. Então, verticalmente, em relação ao ângulo vertical, temos o normal. E, em relação ao ângulo horizontal, vemos que o nariz dele faz praticamente 45 graus em relação à câmera. Então, temos 3 quartos. Resumindo, plano médio em relação ao enquadramento. 3 quartos em relação ao ângulo horizontal. E normal em relação ao ângulo vertical. Além dos 3 ângulos verticais citados agora, o planger, ou seja, a câmera alta, o normal e o contraplanger, câmera baixa, nós temos ainda um quarto tipo muito interessante que o cinema chama de visão de barata ou visão de inseto. Visão de barata ou visão de inseto significa quando a câmera está baixa, porém ela está em uma posição frontal com o tema. A câmera está de frente com os pés, como se fosse realmente a visão que o inseto teria de você. A diferença da visão de barata para a contraplanger, ou seja, a câmera baixa, é que na contraplanger você tem um ângulo. A câmera está abaixo com o ângulo voltado acima. Como neste caso, a câmera está embaixo, porém o ângulo está apontando para cima. Já numa visão de barata, visão de inseto, a câmera está reta, ela está em paralelo com o objeto. Então, uma coisa é você filmar de baixo para cima, outra coisa é você abaixar a câmera e deixar ela reta e paralelo filmando os pés do personagem. Sendo assim, teríamos a seguinte situação. Numa câmera baixa contraplanger, considerando que o red dos Angry Birds seria a câmera, ressonar com o objeto a ser filmado e fotografado. Em uma câmera baixa, a câmera estaria abaixo, apontada para cima. Este é o ângulo de visão da contraplanger. Na visão de inseto, a câmera não faz isso, ela faz isso. Ela simplesmente abaixa, mas continua de frente para o objeto. Note que o que está sendo filmado neste ângulo é diferente de você filmar nesta posição. São temas diferentes captados. Aproveitando, então, fazendo um resumo geral, temos aqui, em relação ao ângulo vertical, câmera alta, planger, normal, contraplanger, visão de inseto. Em relação ao ângulo horizontal, temos aqui frontal, 3 quartos, perfil e nuca. Outra coisa a ser considerada, além dos ângulos de fotografia, filmagem e enquadramento, são os movimentos de câmera. Obviamente, em movimentos de câmera, a gente só vai usar a filmagem, visto que a fotografia é estática. E quais são os principais movimentos de câmera? Como que a gente define? Quais são os nomes e suas características? Os movimentos de câmera são os responsáveis por dar toda uma dinâmica à cena e prender a atenção e também formar alguns aspectos importantes em relação ao que está acontecendo na ação. Veremos agora os principais movimentos de câmera existentes. Ao movimento de câmera em que ela se desloca verticalmente, damos o nome de pedestal. Pedestal significa que no tripé a câmera vai descer e vai subir, mas vai continuar apontada para a mesma direção. Daria mais ou menos esse tipo de efeito. Quando a câmera se move para frente e para trás ou para os lados na horizontal, damos a esse movimento de câmera o nome de tracking. Geralmente, quando a câmera faz esse tipo de movimento, para que a imagem fique estabilizada, ou seja, ela não fique tremendo, a câmera é acoplada a um carrinho. Então, você vai empurrando o carrinho ou rodas no tripé, um tripé mais fortificado com as rodas, em que ele permite um suave movimento de câmera. A esse carrinho damos o nome de Dolly, que é muito diferente do Guaraná. Então, em um movimento de tracking, nós teríamos praticamente esse efeito. A câmera se deslocaria horizontalmente ou para frente e para trás. A esse tipo de efeito e movimento, nós damos o nome de tracking. Quando a câmera está fixa e ela gira em torno do seu próprio eixo, chamamos esse movimento de panning, um panorâmico. A panorâmica daria o seguinte efeito. É uma câmera fixa que ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, é como se a câmera fizesse este movimento, gerando este tipo de efeito. Horizontalmente, chamamos de panorâmica. Se esse movimento de panorâmica for feito na vertical, ou seja, a câmera sobre seu eixo vira para cima e para baixo, a esse tipo específico de panorâmica damos o nome de Tilt. E o efeito que temos é praticamente este aqui. Tilt a câmera fixa, se movimentando na vertical. E quando a câmera se desloca junto com o seu personagem, ou seja, ela vai o seguindo, ela vai andando. Conforme esse movimento, ela está junto, damos esse movimento de câmera o nome de Traveling. Traveling porque a câmera viaja junto com o personagem. Conforme ele está se movimentando, ela está andando junto. Chamamos de Roll o movimento de câmera em que ela rotaciona em torno do seu próprio eixo. Resumindo, recapitulando, temos aqui os principais movimentos de câmera. Pedestal, Tracking, Panorama, Tilt, Roll, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, e Traveling, quando a câmera se movimenta acompanhando o personagem, acompanhando o tema. Ela viaja junto. Traveling. Percebam que nas filmagens, nos filmes, quando você tem duas pessoas conversando, dialogando, elas nunca estão centralizadas. Você nunca terá na cena elas no meio da imagem. Porque isso causa uma imagem monótona. Ela não indica um caminho, um fluxo de visão adequado. Geralmente, quando você vê um filme, a câmera se posiciona de uma forma que tem um espaço entre a pessoa e a outra que está conversando. A esse espaço, nós chamamos de Luke Space. O Luke Space é um espaço de olhar. Se você tem uma pessoa enquadrada nesse sentido, numa filmagem, em que ela está conversando com alguém, e você tem ela virada nessa direção e tem esse espaço, o Luke Space é um espaço de olhar que serve para dar um distanciamento entre ela e outro elemento e equilibrar visualmente a cena. Então, esse espaço me deixa a imagem um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais convidativa, indica o fluxo de leitura para que lado ela está olhando e dá uma noção espacial em relação ao ambiente, sem falar que ela também se relaciona a um elemento denominado regra dos textos, que veremos em aulas futuras. Percebam como a descentralização da imagem, tirar ela de centro, dá muito mais dinâmica à cena e oferece uma possibilidade muito maior das filmagens de enquadramento e de interpretação do espectador em relação à atmosfera, ao ambiente, e o distanciamento entre os personagens apresentados. Em relação aos movimentos de câmera, vocês podem notar que o próprio tripé, ele tem algumas indicações dessas presilhas, o que elas estão controlando, qual que é a intensidade. Tilt Lock, eu falei para vocês que Tilt é aquele movimento de câmera em que ela faz a panorâmica, porém na vertical. Então, é essa presilha do tripé da câmera que vai conseguir controlar esse tipo de efeito. Já do outro lado do tripé, nós temos outra indicação, vou focar aqui para vocês, Pan Lock. Este pan, este botão aqui, ele controla a panorâmica da câmera, ou seja, a rotação em torno do próprio eixo na horizontal. Então, é essa presilha aqui, que conforme ela estiver mais solta ou mais pressionada, ela vai permitir este movimento no tripé. Então, aqui você tem o Tilt e aqui você tem a Pan. Além do movimento de câmera, podemos também ter um movimento em cena, em mise-en-scène, dos personagens, dos atores em relação à câmera. Nesse caso, a câmera, ela permanece fixa e quem se move é o personagem ou o ator. Quando alguém se aproxima da câmera, temos um movimento chamado Head-On. Head-On, ou seja, cabeça vindo, né? Head-On, cabeça se aproximando, quando o personagem se aproxima da câmera. E quando a pessoa se afasta, chamamos de Tail-Away. Tail, cauda, né? Away, indo, se afastando. Então, quando se aproxima da câmera, temos um Head-On e, quando se afasta, um Tail-Away. Head-On, Tail-Away. Em relação à linguagem cinematográfica, temos dois tipos de câmeras existentes. As câmeras objetivas, que são aquelas que filmam um objeto, que é como se fosse alguma câmera externa filmando uma pessoa, um objeto em si, filmando uma cena. Essa câmera, então, não é alguém pertencente à cena, é somente uma câmera posicionada, uma câmera objetiva, que tem, ela cumpre simplesmente a função de filmar e mostrar o que está ocorrendo naquela cena. É uma câmera objetiva. Já a câmera subjetiva, acontece quando se fosse realmente a visão de alguém, realmente a visão de uma pessoa que está na cena. A câmera subjetiva, ela possui um dono dos olhos. O dono dos olhos... E morreu! O dono dos olhos, ou seja, a pessoa que está vendo, é o dono dos olhos, nós damos o nome de determinante. Então, temos dois tipos de câmera. A câmera objetiva, que é aquela câmera que simplesmente está filmando a cena, e a câmera subjetiva, que é a visão de alguém em relação à cena. E você só consegue notar que uma câmera, ela é subjetiva, se você tiver algum indício de um determinante, um dono dos olhos. Então, vamos supor que tenha uma sala e tenha um professor dando aula para os alunos. Se tem uma câmera mostrando, o professor dando aula na sala, essa câmera, ela é objetiva, ela simplesmente está mostrando o que está ocorrendo. Agora, se por acaso, essa câmera mostrar a visão atrás de uma janela, por algum orifício da sala de aula, em algum momento, quando uma câmera objetiva estava filmando a sala de aula, você vê que tinha alguém na janela, e a câmera, ela muda para a visão da janela, então você consegue notar que essa câmera é subjetiva, que é a visão de quem está espionando, quem está vendo escondido a aula. E no caso determinante, o dono dos olhos é quem? Essa pessoa que está na janela, essa pessoa que está vendo a aula. Hoje, nós vamos aprender e entender o que é uma imagem HDR que muitos dizem. É comum ouvir por aí falar de imagem HDR. HDR significa High Dynamic Range, ou seja, alto alcance dinâmico. Na aula passada, nós falamos sobre exposição, e foi dito a vocês que exposição tem a ver com a quantidade de luz que está incidindo no filme, incidindo no CCD, que é a quantidade de luz que a fotografia está recebendo. Falamos que quanto mais exposição, mais clara a foto fica, pois maior é a quantidade de luz incidente, e quanto menor a exposição, mais escura fica a imagem, porque menor é a quantidade de luz que está incidindo. Em uma fotografia HDR, você faz pelo menos umas 5 fotos. Uma em exposição 0, uma em exposição mais 1, uma em exposição mais 2, e uma em exposição mais 3. E depois você faz ao contrário. Uma em exposição menos 1, uma em exposição menos 2, e outra com exposição menos 3. Exposição normal, uma mais 1, mais 2 e mais 3, ou seja, 3 fotos mais claras, e uma menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, 3 fotos mais escuras. A partir disso, você pode jogar no software como o Photoshop, e conseguir um efeito em que a imagem vai pegar a informação de cores de luz das 5 imagens, e unir todas em uma imagem extremamente tridimensional, com as cores mais vivas, mais nítidas, e maior quantidade de detalhes. Lembrando que existem algumas formas de você controlar esse nível de exposição. Ou você vai modificar a exposição pela velocidade do obturador, ou seja, quanto tempo que o filme vai ficar exposto à luz, ou pela abertura do diafragma, ou pelo ISO, que é a sensibilidade do sensor ótico. Porém, lembre-se que quanto mais você aumentar o ISO, maior vai ser a granulação ruído da sua imagem, então você tem uma limitação para o uso do ISO. Já em relação ao tamanho da abertura do diafragma, também existe uma limitação, que é a profundidade de campo. Se você começar a fechar muito o diafragma, você vai ter mais objetos nítidos, e se você abrir muito, você vai ter um desfoque da maioria dos objetos contidos na imagem. Então, nesse caso, para você fazer uma imagem HDR com níveis de exposição adequados, o melhor é você trabalhar a velocidade da obturação. Lembrando que quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais luz vai entrar, mas ao mesmo tempo, se a sua foto tiver movimentos, ela vai ser borrada. Então, o resultado é melhor se a câmera estiver em um pedestal, e o tema ou objeto a ser fotografado for estático. Caso não seja possível trabalhar somente com o tempo de obturação, você pode estudar para trabalhar estrategicamente de acordo com o ambiente. O objeto fotografado é a situação, com o ISO, e com o tamanho da abertura do diafragma. Você pode realizar essas fotos, então, tirando cinco fotos e unindo-as no programa de edição, ou você pode tirar apenas uma imagem, e lá no Photoshop, você vai na paleta de ajustes de imagem, mantém a imagem original, faz exposição mais um e salva a imagem, mais dois e salva, mais três, salva, e depois o inverso, menos um, menos dois, menos três, sempre salvando, e assim você terá sete fotos diferentes. Eu havia dito cinco para vocês, porque se você fizer uma exposição zero, mais um, mais dois, menos um, menos dois, já é suficiente. Mas se você fizer mais três e menos três, ou seja, duas fotos a mais, o resultado vai ser melhorado. Ou você pode utilizar um aplicativo, que é a demonstração que eu vou fazer aqui agora para vocês. Alguns aplicativos, eles são ruins para simular o HDR, muitos celulares como o iPhone dizem, que já vem com o HDR de fábrica, mas na realidade não é o efeito correto. Porém, o que eu uso aqui é o Fantasia Painter, ele é o que gera, dentre os que eu testei, o melhor resultado, a meu ver, pois ele trabalha com maior nível de exposição, de diferença de exposição entre as imagens. Então, para fazer o teste, primeiro eu vou bater uma fotografia, fazer o foco aqui, e tirei a foto. Então, como vocês podem notar, os elementos da foto estão bem nítidos, a foto ficou bem tirada, não tem nada tremido. E agora, nessa foto, eu vou aplicar um efeito de HDR, para vocês conseguirem ver as diferenças, o que vai ocorrer conforme o efeito for sendo aplicado. Então, eu tenho minha foto aberta aqui, nós podemos notar que ela está com uma boa profundidade, os elementos estão nítidos. Eu vou escolher aqui um enquadramento legal, um enquadramento que eu considero interessante, e a partir disso, feito o enquadramento, eu vou salvar a imagem. Com a foto estando salva aqui no Lumia Camera, do Windows Phone, eu venho aqui em editar, e vou escolher aqui o Fantasia Painter, que é o aplicativo que eu falei para vocês que eu vou trabalhar. Primeiramente, eu vou dar aqui um ok, eu não quero melhorar o enquadramento da foto, pois eu já fiz isso anteriormente, então eu dou um ok aqui. E agora eu vou clicar aqui nessa varinha mágica, para abrir a paleta de efeitos especiais. Abrindo a paleta de efeitos, eu vou vir aqui embaixo, e pegar o simulação de HDR. High Dynamic Range. E agora notem que, conforme o efeito HDR aplicado, não sei se na tela vai dar para ver muito bem, mas conforme o efeito de HDR aplicado, você tem uma recuperação de alguns detalhes, elementos e efeitos da imagem. Você consegue notar, inclusive até na pelúcia, até mais as áreas de profundidade, aonde você tem esses detalhes. Então você tem uma sombra mais marcada, você tem alguns elementos destacados, e assim o HDR consegue te recuperar diversas informações acerca da imagem. Notem como existe uma grande diferença entre a foto anterior e a foto onde o efeito foi aplicado. abrindo a foto aqui, nós podemos fazer um comparativo do antes e depois, e assim ver a diferença que você conseguiu ter nos elementos destacados na sua imagem, na sua foto. Então, o antes e o depois. É lógico que o uso exagerado do HDR é ruim, ele pode gerar algum resultado imperfeito, e o adequado é que você use ele sutilmente em algumas situações, principalmente para ambientes, paisagens. Para pessoas, o uso não fica muito interessante porque a pele começa a apresentar uma certa porosidade, e os pelos dos braços estão ficando muito escuros. Então, até você pode aplicar em pessoas, mas de repente com um efeito mais artístico. Ele é utilizado para diversas situações bem realísticas, porque, como ele usa de 5 a 7 imagens as informações delas sobrepostas, ele recupera a maior informação de luminosidade de cor, gerando um efeito que os próprios olhos humanos não conseguem notar. Então, ele amplia essa profundidade da imagem de uma forma artificial que os olhos não veem, gerando um resultado que as imagens parecem de videogame. Eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos de fotos em HDR para vocês perceberem como que esse efeito ele é aplicado e quais são os resultados obtidos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL